Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um emocionante vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos explorar o mundo dos animais bravos e valentes que habitam a roça. Prepare-se para descobrir histórias incríveis de coragem e ousadia dos animais que dominam o cenário rural. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Os suínos são conhecidos por sua valentia e atitude destemida. Eles são tão corajosos que não hesitam em enfrentar cobras, cães e até mesmo os próprios humanos. Afinal, quem imaginaria que esses bacons ambulantes poderiam se transformar em verdadeiros guerreiros da roça? Galos e Galinhas demonstram uma coragem extraordinária ao enfrentar predadores como gaviões e gatos. Eles não têm medo de confrontar até mesmo os humanos que se aproximam aí do seu território. Gente, pense no animal destemido é uma galinha aí defendendo seus pintinhos, viu? Como diz o ditado, mãe é mãe. Ai, tá lindo, mãe. Os vequinos são destemidos e não fogem de um outro jeito. Cavalos e burros não apenas dão coixos e mordem, mas também saltam como loucos quando estão zangados. E não pense que os potos ficam de fora não, viu? Pois desde cedo demonstram aí sua natureza bravia, especialmente em ataques contra os seus tratadores. Quem quer um diminuidor de coixeira? Quem quer, galera? Olha aí, ó. Diminuidor de coixeira, ó. Diminuidor de coixeira, ó. Diminuidor de coixeira. Ah, chega, mamute. Ó. Ô, demônio. Puxa, Deus. Puxa, Deus. Nossa senhora. Meu Deus. Quem quer acertar, foi. 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 Quem nunca viu o Jumento brigando, ó. Foi a luta federal. E é brigando, viu? Oi. Ninguém quer grande, viu? Se você pensa que briga é coisa de touro, espere só até conhecer a natureza encrenqueira dos carneiros. Esses animais adoram a confusão, viu? Seja dando cabeçada em outros animais, enfrentando cavalos e bois e até mesmo desafiando aí os humanos. Gente, se tem um animal que é zangado e adora confusão, esse animal é o carneiro, viu? Ele é muito ciumento com suas fêmeas. E se alguém chegar perto aí, né, das fêmeas, pode esperar uma boa cabeçada. Se carneiro tem sobrenome, com certeza é cabeçada. Se carneiro tem only de lá, sabe? ah 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 agora agora vai se apontar para aí para tudo agora ele vai agora ele vai me aberrou ah 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 chegamos aos campeões em matéria de valentia e braveza na roça os bovinos desde os bezerros até os touros e vacas paridas esses animais mostram toda a sua fúria quando ficam zangados e o pior que isso acontece diariamente toros são enfurecidos aí por natureza viu e esses estão o tempo todo procurando algo ou alguém para atacar querida conelória gente todos os dias sabe o que eu estou falando chifram dão cabeçada e atacam tudo o que estiver pela frente aprenda a reconhecer os sinais de zanga desses gigantes da fazenda para não ser mais uma vítima a 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